A Alegria do Senhor A glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do céu A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração Celebre ao Rei, exalte ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do céu Celebre ao Rei, exalte ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração Celebre ao Rei, exalte ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do céu Celebre ao Rei, exalte 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 ao Rei Aleluia! Se você também é marcado Então você vai declarar com toda a sua força isso Se tentam destruir-me São tanto da minha fé e até Trambo contra mim Querem julhar meus poços Querem buscar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se decidir estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Toda arma forjada contra nós Não prosperará Não há homem, não há principado Que consiga apagar A marca da promessa que o Senhor me fez Aleluia! Se tentam destruir-me São tanto da minha fé e até Trambo contra mim Querem julhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se decidir estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar o seu que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se decidir estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Mudará 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 Ele mudará Ele vai mudar a minha sorte Na presença dos meus inimigos Minha vez, minha sorte Eu sei que chegará Ele vai mudar a minha sorte Obrigado.